Você é perigosa, Valentina, ou eu sei que é uma tentação? Por que eu te beijei aquele dia no meu jardim, hein? Não precisa se culpar, eu sei que a culpa é toda minha. Realmente, eu sei que eu sou irresistível. E obrigada por assumir que foi você que me beijou aquele dia. Continua sendo estúpida. Mas você nunca tinha assumido que foi você que beijou primeiro. Eu beijei primeiro? Nego até a morte, ó.